Gente, olha essa dica para não haver mais acidentes. Quando o pedestre vai passar, levanta as placas. Ou, se ele quiser ser apressadinho, cai a água. Interessante. Já pensou? E agora? Olha, se levanta paredes. Aí o carro não passa e o pedestre passa livremente. E essa? Nossa, essa eu acho que é a melhor. Melhor, porque se tiver cadeirante também, né? Aí consegue passar de boa. Muito bom!